Tem coisa que está acontecendo na tua vida que não é normal e você sabe disso. Tem situação que você está vivendo e você fala, meu Deus, não era pra mim estar passando por isso. Eu não esperava estar vivendo isso. É Deus dizendo, eu preciso falar contigo. E a única forma de tu me ouvir é eu chamando a tua atenção.